Oi minha nega, você tá boa? A gente tá aqui agora indo pra um lugar que nesses anos todos meus de ilha eu ainda não conheço e eu vi na televisão que chama Manguesal de Itaparica e a gente vai lá conhecer. Tá eu e Leco aqui no carro e eu vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje, tá bom? Se você é nógama por aqui, meu nome é Carol, seja sempre muito bem-vinda fique à vontade, não esqueça de se inscrever, de apertar o dedo no like porque essa nega gosta e se você já faz parte da família, você sabe né minha nega, arrasta essa cadeira que seu vida tá começando E aí 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 A gente chegou aqui agora na Comercial Coroa, que é uma loja de material de construção porque tá faltando um rolo de textura para a área externa que o pintor pediu, vou tentar mostrar pra vocês aqui dentro, porque pince num lugar na ilha que vende tudo, tudo muito bom louça, nossa, eu fico encantada, vou tentar mostrar E aí 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 Música Gente, muita coisa linda aqui, né? Mas eu me amarrei. Ó que lindeza. Ó. Lindo, lindo, lindo. 159 reais. Assim, eu acho as coisinhas daqui com precios saudáveis. Mas a gente leva em consideração que a gente tá na ilha. Que as coisas da ilha tendem a ser realmente mais caras. Tem muita coisa bacana. Aqui na Comercial Coroa, realmente, você encontra... Não fica nada a desejar de uma decoração de bom gosto de uma casa de cidade grande. Ó. Muito bacana. Agora, os precinhos são, ó. Isso aqui. Tá vendo? 599,90. 600 reais. A bandeja. A bandeja. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu, sinceramente, não tenho coragem de dar. Mas tem quem dê, quem não faça falta. Né? Já me tornei de levo. Ó, que sofá incrível. Ó, que lindo esse sofá. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Muito grande. Muito grande mesmo. Mas não é o tipo de sofá que a gente curte pra assistir filme, sabe? Pra comodidade de casa. É mais estiloso, imponente, bonito. Mas não pro nosso dia a dia, né? Mas tem muita coisa bacana. Olha os móveis. Ó. Ah, vou dar uma olhada naquela mesa ali. Ó. Esse aparador aqui, nesse bufê. Ó. Não tem o preço, né? Ah, tem. 4.999. 5.000 reais. Só Jesus. Ah, gente. Eu vou precisar de fogão. Ó. Mas aqui são industriais, né? Deixa eu ver lá do outro lado. Eu queria aqui pra ilha alguma coisa nessa pegada, assim, ó. Tá vendo? Que fosse o tampo um cooktop, mas que aqui já fosse um forninho. Mas eu acho que eu vou ficar só no querer mesmo. Porque pelo preço aqui, 3.000, 2.200. Ó, é isso. É um brastempe, né? 3.279. É grande. Pra mim, não precisa ser tão grande assim. Acho que 4 bocas. Ah, tem um ali. 4 bocas. Que é exatamente o que eu quero. Que é esse aqui, ó. É... Vou continuar só querendo. 2.299. Focou aí? Ó. Eu queria, viu? Eu queria. Mas esses aqui também me atenderiam bem. Ai, tem este, ó. 1.129. Mas, gente, na boa, eu acho que na internet a gente acha com o precinho mais em conta, sabia? Porque muitas coisas que tem aqui, eu tenho em casa, que eu comprei na internet. E, nossa, os precinhos foram muito melhores. Então, vale a pena dar essa conferida, né? Aqui na sessão de plásticos, ó. Caneca. Minha sessão da vida. Eu amo demais, ó, gente. Pra tomar sopa, açaí. R$19,90. Mas, com certeza, você acha mais barato. Mas é aquela coisa, né? Se você for sair daqui pra ir comprar lá em Salvador, paga o preço daqui. Porque se não tem... Se for de carro, combustível. Se for de condução, tem transporte. Então, acaba elas por elas. Mas, se você tem a possibilidade de comprar pela internet, pesquisa. Porque, com certeza, você acha mais em conta. Isso aqui é um mundo, gente. Um mundo. Ainda tem móvel lá pra trás, ó. Muito, muita coisa. Ó, geladeira. Um monte de coisa aqui, ó. Ah, eu amo essa sessão, ó. Tá vendo? Em nome de Jesus, ele irá me restituir cem vezes mais. Eu vou ter tudo de volta do meu jeitinho. Diga aí, amém, minha irmã? Olha, que massa. Ó, isso faz o quê? Pera aí. Para o quê? Grelhar. Ó. Ué, mas o fogo vem aqui embaixo? Não, né? É? Ah, tá. Bota numa churrasqueira. É, minha filha. Muita modernidade pra minha pessoa. É isso. A gente vai continuar nosso passeio. O Leco já deve ter comprado o que queria. Já deve estar me procurando. E eu vou... Você que me acompanha há um tempo sabe que uma vez teve uma queda de energia lá em casa e eu perdi a minha máquina de lavar, né? E, nossa, eu fiquei tão triste, tão triste. Porque é uma vida, que é a vida de uma dona de casa sem uma máquina de lavar, né, gente? Mas aí, Deus, com sua misericórdia, ele nos proporcionou comprar uma melhor, maior, e com o conserto da outra, porque como foi uma queda de energia, então a companhia elétrica aqui da minha cidade, Salvador, consertou. Então, eu trouxe pra ilha. E aí, eu fui lá em cima antes de sair, lavei ela toda. Ela tá fazendo aquela lavagem do tambor, né? E quando eu voltar, eu já vou lavar roupa, gente. Então, assim, às vezes a gente não entende o trabalhar, né, de Deus. Mas em tudo, dai glórias. Porque Deus tá no controle absoluto. Então, não percam as esperanças. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a circunstância, lembre de agradecer. E se esforce pra que vocês percebam o lado melhor da coisa, pra você absorver o que Deus quer ensinar. E quando aconteceu, eu fiquei muito triste. Mas aí, a máquina tá aqui na ilha, sabe lá o que é você sair da ilha depois de cinco dias se divertindo, sem deixar a roupa nenhuma pendente, começar com a rotina de lá, de Salvador. Nossa, gente, isso não tem preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente chegou aqui agora no restaurante Manguesal. Fica na ilha de Itaparica. E aqui funciona assim. Eles cobram 60 reais e o buffet é livre. E hoje, em especial, porque vai ter música, 5 reais por pessoa pro couvert do músico. Mas quando você vier, se você vier, você já fica ciente de que são 60 reais, né, pro buffet. E o buffet é livre. Mas tem também um cardápio à parte que você pode escolher o que você quiser. É bem bonito aqui. Olha que hoje não tá um dos melhores dias. mas vale a pena. Música 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 Gente, a gente tá saindo daqui do restaurante agora. Eu não filmei muito, nem conversei muito lá dentro por causa da música. Então, pra não dar direitos autorais e o cuidado ficar comprometido, eu preferi aproveitar lá e depois fazer as considerações aqui com vocês. E o que eu achei? A comida é deliciosa. A gente pediu um escondidinho de camarão pra duas pessoas com porções. Aí eu pedi uma porção de arroz, de vinagrete e uma de pirão. E aí foi que o moleque fez o prato dele. Como eu não como arroz, eu só fiz, só comi o escondidinho com a vinagrete e um pouquinho do pirão. Um pouquinho não, uma quantidade boa de pirão. Mas eu achei muito saboroso, muito gostoso. O suco de cupuaçu que eu pedi, eu pedi uma jarra de R$16,00. Sem açúcar. Tava muito docinho, muito gostoso. Tudo, tudo muito gostoso. O escondidinho tava no ponto, não tava salgado, não tava enjoativo por conta do queijo. Tava muito gostoso mesmo. Então, valeu super a pena. Porém, a estrada até a chegada ao restaurante tá bem precária, bem ruimzinha. Quem vier, pensa até em desistir, porque eles estão fazendo uma obra de saneamento base. mas enfim, o lugar é muito bonito. Só achei os preços salgados, porque lá em Salvador a gente consegue comer melhor, pelo mesmo valor. Mas o gostoso, o que eles ofereceram, valeu. Entendeu? Agora a gente tá indo de volta lá pra Giribatuba, pra casa. Eu tô toda peguenta, porque o dia hoje tá bem abafado. E aí eu tô naquela sensação assim, peguentinha. Aí eu vou pra casa, tomo um banho. A gente veio aqui agora, na fonte da Bica de Itaparica. A Eleco tá dizendo que é onde velha fica a menina. Tem toda uma história, essas fontes de bicas naturais, né? Que se você beber da água, você fica novinha, no IPRS. Aí ele tá brincando aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Chefe de Janeiro, 1973. Vocês não vão achar um guia turístico desse, não, viu? Tô só avisando. Se beber essa água aqui, vira menina. Cai pra 25 anos. E essa daqui vai cair pra 20. E essa daqui cai pra 18. Então eu vou na primeira lá, né? É, o certo é ir na sua idade e na idade de 25, tá bom? Pera aí. Aí. Fonte da bica faz mulher véia virar menina. Beba aí. É pra beber? É, tem que beber. Aí espera dois anos pra ver se faz efeito. E se lavar o rosto, hein? Não adianta ir nada. Tem que beber. Bem um pouquinho dessa daqui, ó. Dá de 20 pra equilibrar. Bem pra aqui pra equilibrar. Bem um pouquinho dá de 20 pra equilibrar. O prédio eu tô bebendo mesmo. É, pra beber. Essa água é mineral. Agora é gostosa, refrescante. É. Beba a de 20. Aí que você falou errado, né? Quando fizer a média, aí eu percebi um pouquinho da de 20 e um pouquinho da de 18. Vixe, essa daqui é... Ah, não. Tá fria. Dei dois golos. Agora é da de 18 aí. A média, tira a média e vê aí que idade que você vai ficar depois de dois anos. Ai, mas ela é muito interessante. Aqui é a Marina, ó, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não tô me dando. com o leco de blogueiro. A gente chega... A gente chega nos lugares e diz, minha filha, faça um take aqui, ó, minha filha. Minha filha, grava aqui, minha filha. As meninas vão gostar. Ai, que fresquinha, viu? Tô derretendo. Mas eu queria que vocês vissem os bastidores desse vlog. Leco blogueiraço. querendo filmar tudo, querendo gravar tudo, fazendo stories. Só Jesus nessa causa. Só Jesus. Já vou, viu? Tá, mas ouça aí eu dizer que eu já tô indo embora, já vou embora. Mas não vai se despedir de mim, não, é? É o quê? Aparece quando? No próximo final de semana. Na próxima semana? No próximo final de semana. Olha, isso é um show. Meu beijo. Um show, mas é também uma brincadeira, né? E todo mundo tem isso, sabe? Eu tô gostando. Também a noite pra eles. É todo mundo, né? Tchau, mas Jesus me abençoe. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais este dia aqui comigo. Agora eu estou na fila do Ferribote, a caminho de casa. A fila tá bem grande. A gente vai levar um bom tempo aqui. Eu vou encerrando o vídeo. Muito feliz com a tua companhia. Se você gostou deste dia, por favor, avalie o vídeo clicando em gostei. Volte sempre que você quiser e puder. Não saia daqui sem se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita. E eu vou me despedindo, pedindo que o meu Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente e te permita voltar sempre que você quiser e puder. Um beijo grandão dessa nega. E eu tô indo. Tchau.